Agora insiste Agora insiste em te dizer que ainda existe amor Agora insiste em te falar que ainda não acabou Agora insiste em te dizer que hoje estou tão só Eu não consigo imaginar a gente separado Eu não consigo entender por que ainda existe amor Então vem, esquece tudo Tudo que aconteceu Vem, esquece tudo Agora é só você e eu Eu não consigo imaginar A gente separado Eu não consigo entender por que a gente acabou Já te falei por muitas vezes que eu sou nós dois Que nada existe sem teu beijo e tudo fica pra depois Então vem, esquece tudo Tudo que aconteceu Vem, esquece tudo Agora é só você e eu Vem, esquece tudo Tudo que aconteceu Vem, esquece tudo Agora é só você e eu Vem, esquece tudo Tudo que aconteceu Vem, esquece tudo Agora é só você e eu Eu sei 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 e eu